Pois é, galera, vocês viram, né? Antes de eu mostrar o resultado final, minha casa é Vasconcelos. Deixa eu falar pro pessoal aqui, ó. É o seguinte, ó. Pra quem não sabe, gente, o serviço dele, ele trabalha aqui em Taitinga, mas já tem toda a região de Fortaleza. Seja pra fazer um orçamento na sua casa, num apartamento, num prédio, lavanderia, tá bom? Não importa. Lembrando que o serviço dele vai de garagem, né? Pra você cobrir o seu carro, né? Pra proteger do sol, da chuva. O que mais? Protege máquina, né? A área de lavar. Colocando um todo desse aqui também que a gente acabou de colocar aqui pra sua máquina não molhar, não levar sol. Seria bacana na casa da Maria, mas isso aí vai ser quando eles se mudarem. Aguenta aí. Deixa eu ver o que mais. É, faixada de loja, né? Restaurante. Aí, é restaurante também, gente. Olha aí, ó. Condomínio, garagem, corredor, todo retrato, fixo, qualquer modelo. Projeto especial a gente faz também. Hum, deixa eu finalizar também, gente. Eu coloquei um vídeo completo mostrando como é que tá aquele projeto na casa dele. Vocês lembram que eu mostrei no Instagram anterior? Fiz um vídeo completo mostrando como é que tá lá e também convidando vocês aí a olhar o Instagram dele, né? Vai que você se interesse pelo serviço e queira mais informações, chama o homem no WhatsApp, tá bom? E o vídeo completo no YouTube, tá bom? Não esquece.